A venda de ingressos para o confronto entre 13 e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo às 19h no Estádio Presidente Vargas começou nesta quinta-feira. Até a sexta, os torcedores do Galo, clube mandante da partida, poderão adquirir os ingressos para a arquibancada geral. No sábado e domingo serão vendidos os bilhetes para a arquibancada principal. A bilheteria na hora do jogo só para os visitantes. Os preços dos ingressos estão variando entre 20 e 60 reais, dependendo do setor do estádio. Os torcedores podem adquirir seus bilhetes na loja do clube, no centro ou no Presidente Vargas. A equipe de reportagem do PB Esportes entrevistou alguns torcedores do Alvinegro para saber a expectativa para a partida de Ander do Fortaleza neste domingo. André Galdino, qual a sua expectativa para este jogo diante do Fortaleza domingo? A expectativa é esperar um grande público diante do Fortaleza e apoiar os 90 minutos. Você já comprou o seu ingresso? Já sim, já adiantei, comprei agora à tarde e vim aproveitar o treino e olhar. É importante que a torcida compre o teu espado? É importante, para garantir sua vaga, porque domingo vai estar sem espaço aqui para ninguém. Confia na vitória do 13? Com certeza, o 13 vem embalado e graças a Deus está vindo dando tudo certo. Tomara que domingo aqui o 13 consiga três pontos. Robério da Silva, qual a tua expectativa para este jogo de domingo diante do Fortaleza? A gente espera que o 13 venha fazer um bom jogo domingo, porque realmente é um jogo difícil. Mas eu creio que vai ter uma vitória bem boa aqui dentro, porque nós precisamos, porque agora nós vemos ontem que o Rio Branco teve essa vitória em cima do Luverdense. Então, se o 13 ganhar, vai para o primeiro lugar. Então, vai ser muito importante este jogo, uma vitória aqui dentro. Já comprou o seu ingresso? Não, ainda não. Vai comprar quando? Vou o mais rápido possível. Valdeci Balbino, qual a sua expectativa para este jogo de 13 e Fortaleza? A expectativa é uma boa expectativa. Eu acho que o 13 vai devolver o placar que sofreu lá em Fortaleza. Está confiante? Confiante muito. Arrisca placar? 3 a 1 para o 13. Hoje de quem? Dois de Tiago Chulapa e um de Cristo. Já comprou o seu ingresso? Já. Vem com quantas pessoas? Eu, minha esposa e minha filha. A família toda aqui domingo no PV? Com certeza, ajudando o Galo. Vai para geral ou para a arquibancada principal? Principal. O Santos é torcedor do 13, inclusive já adquiriu o seu ingresso, é isso? Com certeza, aí. Inclusive, eu já estou com o meu ingresso aqui e venho para o jogo de domingo. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Arrisca placar? 1 a 0 está bom, por 13. Para a gente ser o líder e um golzinho de Chulapa aí, para matar. Está confiante? Com certeza. Convite para que a torcida compareça. Espero que a torcida do 13 compareça em massa para a gente lotar esse estado aqui e ser um dos maiores públicos aqui do PV aqui. Um caldeirão a gente vai fazer aqui para a gente sair com a vitória.